Olá, seja muito bem-vindo você que se liga comigo aqui no meu canal Central Filosófica. Hoje estou gravando esse vídeo para convidar você para participar da segunda live aqui no nosso canal Central Filosófica. Será amanhã, dia 25 do 6, às 20 horas. Quem são os convidados e qual é o tema da nossa live? O tema, República Brasileira em debate, olhares entrecruzados. Convidados, professor Valtuir, historiador da Universidade Estadual de Goiás, a UIG, ele que já passou aqui pelo meu canal, gravando a entrevista Movimentos Sociais, Definição e Implicâncias. Professor Adriano Correia, da UFG, Universidade Federal de Goiás, ele que é o atual presidente da ANPOF, Associação de Pós-Graduação em Filosofia. e o professor Carlos Gabriel Panceira, da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Portanto, você não pode perder a oportunidade de ver essas três feras ao vivo, debatendo este assunto que é tão importante e tão atual. Você pode participar do chat, fazendo perguntas e comentários. Se você preferir, já pode também antecipar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo, que as suas perguntas serão encaminhadas para o chat, caso você não possa participar ao vivo. E se você ainda não é inscrito no canal, essa é a oportunidade de você se inscrever e ativar o sininho. Pois dessa forma, você vai estar sendo notificado das novidades que semanalmente são postadas aqui, como também será informado do horário da nossa live, minutos antes. Portanto, você é o nosso convidado a estar participando amanhã, às 20 horas, da segunda live em nosso canal, República Brasileira, Olhares Entrecruzados. Abraços, nos veremos amanhã na nossa live.